TV Criativa, no maior e melhor São João do Mundo. No mês de junho, em Caruaru, acontece o maior São João do Mundo. A festa tradicional reúne diversas atrações gigantescas no pátio de eventos Luiz Gonzaga. Todas as noites, são mais de 60 mil pessoas que vêm da Safo Hall. Também acontecem as comidas gigantes. Aqui no bairro das Redeiras, a panqueca gigante, o Iguaria, que os amigos se reuniram para celebrar no São João. Vamos conversar aqui com os organizadores dessa festa. O Rudimar foi quem teve a ideia. Rudimar, como começou essa festa? No Caruaru tem o maior milho, maior não sei o que lá de pato. Aí, pô, moeda, vamos fazer o seguinte, pra gente comemorar? Vamos fazer a maior panqueca do mundo. Aí já é o terceiro ano que a gente tá fazendo. Aí eu repassei pro colega meu, o Lampião. Então, já que foi passado isso aí, a minha responsabilidade, para o ano vai ser uma grande festa, vai ser maior. A gente vai prometer 100%. Eu acho que chegou aos 80, não chegou aos 100 que eu queria ainda não. Mas vai continuar, a festa vai continuar. A gente vai organizar e vai deixar isso aqui ter feito. Nessa festa tem muito forró, além da comida, trio Pé de Serra, que anima a população do bairro das Rendeiras. Você está assistindo a TV Criativa. A sua TV na rede.